Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou perar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou perar Eu vou perar, eu vou perar, eu vou perar, eu vou perar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou perar Daisy, amo você porque você me completa quando preciso E me entende quando me sufoco Me faz rir e me faz chorar, mas sempre de alegria Momentos difíceis passamos e sempre passaremos Mas nunca conseguiria sem você Depois de tantas justificativas Eu não poderia Deixar de me casar com você Pior, faltam duas linhas só, cara Essa semana estava me lembrando como tudo começou O dia que você me pediu em namoro E eu saí na rua pulando e cantando igual uma louca De tanta felicidade Você é meu companheiro de todas as horas Quando estou brava, você me incomoda tanto Que até a braveza passa Um abraço, mas sempre pode ser mago Sim, bem bem Você therapy, perfect for me Você therapy, perfect for me Você therapy, perfect for me Don't let your eyes Make you think that you need more Than who you are Don't be surprised But everybody can see Your beautiful heart You don't need makeup To make you beautiful You don't need fashion To make you suitable You don't need hours To get just right What looks so fine In any light Cause you're amazing And it's crazy But I'd make you mine tonight You're ready Perfect for me Beautiful, beautiful You're ready Perfect for me Perfect for me Don't be surprised Dirty Everything Perfect for me Just need a drink And I can't wait Anytime about it Thank you That I can't wait I can't wait I can't wait I can't wait If you're ready I can't wait